Vitor Arduin, tio Chico acha que a chegada da CB350 pode abalar a Royal? Ô Vitor, sonha aí, sonha, sonha com a chegada dessa moto A Honda não vai trazer essa moto pra cá não, Vitor Ela não precisa trazer essa moto Entenda A Honda, ela lançou uma moto chamada Rebel 500 Rebel, que é uma moto Custom Creaser As japonesas chamam Custom, né? Que foi lançada, se não me engano, em 2018 ou 2019 Certo? Eu vou colocar 18 Porque eu posso estar errado se eu falar 19 Essa, imagina, cara, 6 anos que essa moto foi lançada Rebel 500 E eles já atualizaram há alguns anos, pelo menos 3 Colocaram o motor da Africa Twin 1100 Ou seja, tem a Rebel 500 Tem a Rebel 1100 No Japão tem a Rebel 250 E na Europa tem a Rebel 300, se não me engano Peço desculpas se eu errei Mas eu sei que tem, com certeza, a 500 e a 1100 Essa moto nunca veio pro Brasil A Honda nunca quis trazer essa moto Por quê? Porque ela não precisa Ela entende que ela não precisa trazer essa moto Sendo que Eu vou explicar Porque é válido sempre estar explicando E gerando conteúdo E fazendo as pessoas acessarem essas informações Pra vocês não ficarem na ilusão De achar que toda moto que é lançada lá fora Em outros mercados Faz sentido pro mercado brasileiro Por exemplo Foi anunciado que Anunciado não, ventilado né E eu não estou desfazendo quem anunciou O que quer que seja ou não Mas foi ventilado Um projeto Um suposto projeto Eu preciso falar suposto Porque não tenho certeza De uma moto trail No perfil clássico Lembrando a Himalayan Utilizando este motor 350 Da Da Highness Da CB 350 A Highness Que teve uma variação Muito parecida com a Classic 350 da Royal Ou seja A Highness 350 Ela tem um perfil Muito parecido com a Ela Ela tem um perfil Com a Meteor 350 da Royal E a própria Honda Na Índia Lembre-se Que todas essas motos São indianas Com exceção da Rebel Que eu não estou falando Que é indiana Mas quando a gente fala Da Highness Esse motor 350 Essas motos foram lançadas Para o mercado indiano Lembrem-se O mercado indiano Tem mais de Um bilhão De pessoas Não estou dizendo que todas essas Vão consumir moto Mas é um mercado Absurdamente maior Do que o mercado brasileiro E faz sentido A Honda Brigar neste mercado Por motos De nicho Faz sentido A Royal Enfield Na Índia Ela não é moto Para Povão Não é moto Para a galera Que não tem condição Então vocês sabem que A sociedade indiana É composta por castas Né São castas Sociais Então Se a gente pensar Na casta menor E Nas subsequentes De baixa casta A Royal Enfield Não faz parte Dessa sociedade Dessa Desse Público Com um poder Econômico menor Por mais que a gente Pense aqui Que Royal É moto Para pobre Lá da Índia Não é Eu estou dizendo aqui Para vocês Não é Royal Enfield É para quem tem Uma condição Que é Para a gente Equivalente A classe média Tá É para quem tem Mais grana Classe média Podem olhar Os perfis indianos Quando a galera Compra Royal É um público Diferente E a Royal Ela quer isso Ela é o intuito Da Royal É trazer um público Que tenha mais condição Financeira E que não consegue Acessar uma Harley Davidson Que na Índia É caro Assim como aqui no Brasil Tá Então a Royal Ela pegou esse Conceito Da Harley Davidson E trouxe Para si E Quer vender moto Para quem tem Grana Lá Beleza Brasileiro tem uma visão Muito equivocada De Royal Enfield Acho que é moto de pobre Lá na Índia Não é galera Tá Então a Honda Ela entende Que naquele mercado Indiano Vale a pena Brigar com a Royal Naquele tipo de moto Porque ela não consegue Brigar com outras Marcas menores Tipo a Hero Que foi Honda E hoje não é mais Então ela não consegue Tancar essas marcas Que são motos Muito baratas Mas muito baratinhas mesmo E não importa O indiano Ele não tá muito ligando Pra esse negócio De durabilidade não Ele quer comprar moto Pra se locomover Até ela dissolver E ele vai comprar outra Vocês já viram Como é o trânsito Da Índia Assiste um vídeo Com Um criador de conteúdo Da Índia Parece que você tá Num roller coaster Uma montanha russa É loucura Só que é uma montanha russa De videogame Tipo Com Um monte de gente Ultrapassando Carro parado No meio da rua Gente atravessando É muita loucura E ainda na mão inglesa Então A Honda Ela tá afim de brigar Nesse mercado Então ela fez o que? Ela copiou a Royal É que loucura Por isso que eu digo A Índia É um mercado Completamente diferente Do nosso Galera Não tem como comparar Lá A Honda Copiou A Royal Ela criou Uma moto Igual Eu não posso dizer Que é parecida Igual A Classic Com o motor Da Highness Que já brigava Com a Meteor 350 E agora Foi ventilado Em alguns portais De notícia Que A Honda Tem um projeto De uma moto Parecida Com a Himalayan Que utilizaria Supostamente O motor Da 350 Então galera A Honda Ela tá correndo Atrás Da Royal Porque ela entende Que aquele mercado É relevante Pra isso É um mercado De um bi De pessoas Mais de um bi Então você Tira aí Uma parcela De pessoas Que rodam De moto E a maioria Das pessoas Porque lá Também existe Um poder Econômico Inferior Assim como o nosso Aí vamos trazer Aqui pro Brasil Por que que a Honda Não trouxe E aí vamos trazer Vamos voltar Pro Brasil E eu preciso Contextualizá-la Da Índia Pra vocês Voltarem Aqui pro Brasil Por que que a Honda Vai trazer Uma Highness Pra cá A gente torceu Mas é o mesmo Conceito da Rebel A Honda Ela já vendeu Motos Custom Aqui E ela simplesmente Desistiu De vender Moto Custom Há pelo menos Dez anos Talvez um pouco Mais Um pouco menos Mas eu vou colocar Há dez anos Ela desistiu Porque eu acredito Que a última Shadow 750 É 2013 Ou 2014 Peço desculpas Aí aos proprietários Da Shadow Que se incomodam Se eu tiver errado No número Mas eu vou colocar Que há pelo menos Dez anos A Honda Parou de vender Moto Custom Aqui no Brasil Porque ela entende Que motos Custom Vendem pouco Por mais que a gente Goste de Moto Custom E eu sou um apaixonado Mas é um nicho De mercado Que vende pouco No Brasil Então pra que Que ela vai Aumentar o custo Operacional O que é o custo Operacional? Pra ser bem claro Pra vocês É quanto custa Pra manter Uma linha de produção Na fábrica da Honda Vou dar um exemplo Você tem uma casa Eu preciso falar Bem claro Pra as pessoas Pra todo mundo entender Quando eu falo Custo operacional Às vezes o cara Não entende O que é o custo Operacional na sua casa Amiguinho ou amiguinha Você tem Um ventilador de teto Esse ventilador de teto Ele é muito caro Porque toda vez Que você liga Ele consome Muita energia Então o que você faz? O custo operacional Pra você manter Aquele ventilador Na sua casa É alto Então o que você pensa? Pô Tá verão, né? No verão Eu vou deixar Essa zorra ligada Mas no inverno Que tá um pouquinho Mais frio Eu vou usar o ventilador? Não vou Então o que eu faço? Eu desligo Só que no caso De uma montadora Imagine o ventilador Como uma linha De montagem Beleza? O ventilador de teto Da sua casa Que você desliga No inverno Ou simplesmente Tira do teto Porque é caro Pra uma montadora É uma linha de montagem Então a Honda Ela pensa assim Pra que que eu vou Manter uma linha De montagem Cara Porque cada linha De montagem Tem X profissionais Cada profissional É uma CLT É um É um emprego É uma carteira assinada É um custo São pessoas que estão Ali naquela linha De montagem Montando aquela moto Ou uma sequência De motos Daquele tipo Aí vamos supor Que ela traga A Rebel 500 e a 1100 Pro Brasil Fazendo aí a vontade Da galera Que gosta de jaca Eu gosto E os jaquetinhos De plantão Então Mas jaquetinho Não quer É Harley Mas que a galera Que gosta de jaca Jaca não faz curva E aí A galera gosta De jaca Pô Vamos lá Traz a jaca Traz Aí a Honda Trouxe a jaca Da Rebel É um custo Na linha De montagem Ou seja O ventilador De teto Da sua casa Amiguinho Que você vê Que consome pra caramba Pra que que a Honda Vai manter Uma linha De montagem De uma moto Que vende pouco Ah tio Chico Mas eu gosto Mas a sua vontade O seu gosto Não equivale Ao todo Quando uma empresa Vê os números Aí vamos voltar Pra sua casa Você tem um ventilador De teto Na sua casa Tem cinco pessoas É gente Cinco pessoas Na sua casa Incluindo o cachorro Pessoas não Vamos botar Um ser Que é um cachorrinho E quatro seres humanos E aí Desses seres vivos Na sua casa Somente você Usa o ventilador Aí o povo vai dizer Cara Só você que usa o ventilador Nem o Totó usa Desliga esta josta É a mesma coisa A montadora Ela pensa Bom Se eu tenho um catálogo De motos Do baralho Sendo que a minha moto Mais vendida É moleza De fabricar É o custo É mínimo Pra eu fabricar E eu vendo mais de Um milhão Dessas motos E os trouxas Pagam Vinte mil reais Pela moto E ainda consigo lucrar Mais ainda Porque eu tô Ganhando crédito No consórcio Enganando um monte De trouxa Cara Pra que Que eu vou me esforçar Colocando uma linha De montagem De uma jaca Uma moto custom Que não me dá Nenhuma lucratividade E só vai me dar custo Porque eu vou ter que Contratar pessoas Eu vou ter que gastar Com a linha de montagem Vou gastar Com a energia Vou ter que comprar Insumos Vou ter que fazer Estoque de insumos Pra que? É simples Ela não bota É isso galera Não adianta A gente ficar Esperneando Chateado Eu fico chateado Eu esperneio também Eu tô junto com vocês Mas não adianta A gente dizer Eu quero jaca Mas não adianta A Honda Ela não entende Que essa jaca Ou seja A Rebel Faz sentido Pra o negócio Deles Vocês entendem? Então pra isso Que a Royal veio Pra isso Que a Harley Tá aí vendendo Pra milionário E aí serve Pros restos de rico Pra galera Comprar restos de rico Pra isso Que tá A Triumph Vendendo aí As motos Que não são Clássicas Modernas Mas não são custom A Kawasaki Tem moto custom De mentirinha Mas vai chegar A Eliminator Que é uma custom Legal Farol redondo Então a gente Tá começando A ter algumas montadoras A trazerem motos Clássicas Custom Mas a Honda Ela não Precisa Assim como você Não precisa Do ventilador de teto Consumindo muita energia Aí eu volto Pra fechar Pra que Que a Honda Vai trazer Uma moto Feita pro mercado Indiano Específica Pro mercado Indiano E que se trouxer Pra cá Vai ter os mesmos Custos operacionais De uma Rebel Do ventilador de teto Obrigado.